Boa noite a todos os presentes. Eu quero dizer que é uma honra e uma alegria imensa estar aqui hoje, fazendo parte deste momento tão sublime e importante da vida de vocês, onde vocês decidem permanecerem juntos por toda a vida de vocês. Mas vamos falar um pouquinho de amor, um pouquinho da história de vocês? Muitos já sabem, mas eu vou contar um pouquinho aqui, tá bom? A linda história de amor de Jaqueline Paulo começou há dois anos e meio. Ele em São Paulo e ela aqui em Campinas. E a ponte para que esse encontro acontecesse foi a internet. Para a preocupação do Sr. Renato, não é mesmo? Então, eles marcaram de se conhecer pessoalmente. E aí, surge um pequeno empecilho. O Paulo teve a sua moto roubada. Mas esse empecilho foi muito pequeno para o tamanho desejo de se conhecerem pessoalmente. As conversas seguiam pelo Skype. E então, em um lindo domingo, ele veio para conhecê-la. Um pouco desconfiada. É claro, ela levou uma amiga junto. E para aquela moça que não esperava tamanho impacto, a Jaqueline se apaixonou à primeira vista. E após o primeiro beijo, eles não deixaram de se ver um só dia de suas vidas. E não teria como os familiares deles também não se apaixonarem pelos novos filhos que receberam como surpresa da vida. Seus corações que passaram a bater na mesma sintonia e a vontade de dizer eu te amo todas as noites e provar isso todos os dias, fez com que decidissem, enfim, morar juntos. Não teria mais como ficarem distantes um do outro. Porque além de serem apaixonados, eles são apaixonantes. E esse amor contagia todos nós que estamos por perto. E hoje, eles declaram suas intenções e promessas um ao outro. Já vamos então ao momento dos votos. Peço que vocês fiquem de frente um para o outro. Eles escreveram os próprios votos. É uma surpresa para cada um. Vamos lá então.